Vem pra cá, cowboy! Cheguei! Uou! Tchê, 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 tchê! Olha aí, hoje é sexta-feira, sexta-feira marateira, é claro, aqui das lojas de Imperador, as mais barateiras do Nordeste! E tem promoção nesta sexta-feira marateira! Tem promoção, tem promoção no setor de tecidos! Sim! Você vai encontrar hoje na promoção Imperador... Plástico térmico! É o plástico térmico estampado na promoção Imperador, barato, 5,80 ao metro! Eita, que preço baixo de verdade! Também temos... A índice do setor de tecidos! É, isso aqui é o Oxford com estresse! Sim, Oxford com estresse! Também terá promoção hoje, 5,50 ao metro! Eita, no setor de tecidos aqui da loja Imperador! Jogo de cama casal, coleção arco-íris, são três peças, é promoção das lojas Imperador, fabricação própria, é nesta sexta-feira marateira, só 13,60! Garrafinha squeeze para hidratação, na promoção hoje, 8,90! A unidade! E também você encontra hoje cabo para sofá, são dois e três lugares em tecido, também na promoção barateira aqui das lojas Imperador, nesta sexta-feira, 35,90! Eita, lembrando que amanhã, sábado, as lojas Imperador estão abertas até três da tarde, hein? Até três da tarde, e tem novidades de sábado! Olha só que lindo, olha só que lindo, só as lojas Imperador tem mantas aveludadas de casal, é gigante, só as lojas Imperador tem 17,90! Eita! Eita, lojas Imperador, fica onde cowboy? A facim, 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 aqui no Parque Soló de Lucena, ao lado do Banco Itaú! Lembrando que a série é todos os 14 em crédito E dividimos em até 10 vezes sem juros É por isso que a alegria do povo É comprar nas lojas Imperador As mais baratas do Nortece Eita povo prezefeiro Agora chegou uma hora que eu adoro aqui no...